Oi Cláudia, obrigada pelo convite, meu nome é Flávia, eu sou designer de interiores e como você falou, eu já estou aqui para dar dicas de decorações e a gente vai falar das almofadas. Aqui a gente já fez um exemplo que para a gente já começar a falar sobre a quantidade de almofada usada no ambiente. Isso não tem uma regra, mas a gente tem que sempre pensar no uso do produto. Então, por exemplo, aqui a gente está com o sofá todo tomado, então vocês imaginam, é um sofá extremamente confortável, mas que a hora que eu sento, que sou uma pessoa alta, eu já estou na pontinha. Então, ou eu vou apertar a almofada para trás, ou eu vou ficar muito desconfortável. E a pessoa, a hora que chega na sua casa, ela quer deixar o ambiente como está. Então, acaba que isso traz um desconforto. Se a gente retirar algumas delas, vocês vão ver que a gente vai conseguir até valorizar o produto, né? Estou tirando apenas duas. E vocês vão ver que o sofá aparece, eu me sento confortavelmente, as peças não saem do lugar e elas ficam mais à mostra. Tanto que aqui vocês conseguem ver que a gente está usando unidade nas cores, né? Que a gente usou os azuis e os verdes e elas têm padronagens diferentes. Isso traz uma decoração um pouco mais rica. Então, a gente se preocupa em dar unidade por cor ou por forma e tem vários trabalhos nas almofadas. E vocês podem ainda, como uma sugestão, tirar uma dessas que são mais desenhadas, mais bordadas e introduzir algumas lisas, que daí você dá um pouco mais de quebra nessa informação de trabalho que tem nas almofadas. Porque tem gente que prefere uma almofada mais sóbria, tem gente que não quer trabalhar tantos pontos diferentes. Então, se você pegar, tirar essas verdes e azuis, colocar, olha pra você ver, só azul e branca. Ela fica um produto mais sóbrio e também sofisticado. Isso vai do gosto da pessoa, tá? Uma outra dúvida muito decorrente que a gente tem é que qual é o tamanho da almofada? Eu tenho que sempre usar o mesmo tamanho de almofada? Não necessariamente. Você pode misturar tamanhos diferenciados, você pode colocar o tipo de baguete junto. Eu vou mostrar pra vocês que vocês podem brincar com os tamanhos e continuar com a sofisticação. Então, aqui, olha, eu tenho uma almofada de 60 por 60 e uma de 45 por 45. Se eu deixar ali 60 por 60 e aqui 45 por 45, eu dei uma empobrecida nesse canto. Porque na decoração a gente tem o peso ótico, então isso fica meio manco no visual, tá? A hora que eu troco e deixo os dois lados com as mesmas formas, você tem um equilíbrio no peso ótico, que uma outra hora a gente vai voltar e falar só dele, que é uma dica super importante. Uma outra coisa pra falar das almofadas é a quantidade de enchimento que vai dentro da almofada. Existem pessoas que acham que tem que estar com... Aqui, olha, na minha almofada aqui, tá vendo? Aqui o enchimento nem chegou aqui. Se eu encher demais isso tudo, ela vai ficar igual sacola de roupa que a gente compra, que a gente chama de sacola de grávida, vai ficar almofada grávida. Isso não é sofisticado. Então é um tanto que o enchimento, geralmente esses enchimentos, eles são padronizados por tamanho, 45 por 45, 60 por 60 e tem as almofadas sob medida, tá? E aí esse tanto de almofada é pra te dar o conforto, como se você conseguisse abraçar a almofada. Ela não pode estar dura, porque a hora que você se senta, como eu sentei da outra vez, você tem uma coisa muito dura, muito firme aqui atrás, não vai ser gostoso de reencostar. Então a dica é, é um tanto que a almofada fique maleável, tá? Ela não tem que necessariamente estar com o enchimento até aqui a pontinha, porque isso vai fazer com ela, fique igual eu falei, a almofada tipo grávida que a gente não quer. Então essas foram as dicas de hoje sobre as almofadas. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, Cláudio, e até a próxima! Cláudio, Cláudio, e até a próxima!